Música Minhas refiguraças começando mais um vídeo para o nosso canal Eu já digo, estou cagando por engajamento O pessoal fala que nosso canal está perdendo engajamento Estou cagando hoje para o engajamento E hoje eu trago duas peças aqui diretamente do banheiro Pela Iron Studios, só um instante Só trago duas peças aqui Patolino Space Jam do filme Space Jam do segundo, primeiro de 97 Pela Iron Studios E trago também O Pernalonga, ambos Pela Iron Studios Do filme Space Jam Eu assisti o filme de 97, não assisti esse filme aqui Mas, independentemente de assistir ou não o filme As figuras são bem legais Trazem a versão Aqui dos animaizinhos aqui Do Superman e do Batman Depois que eu peguei o Coyote Lá com o Tadeu E também peguei o Pernalonga de Batman Lá da outra linha Aí eu fiquei com vontade de pegar essas duas aqui Então a gente vai mostrar aqui as duas peças Primeiro a caixa Caixa bacana aqui do Bugs Bunny Do Pernalonga Aqui, ele do lado Aqui a caixa Eu acho que acabou o papel higiênico aqui Mas, será que esse aqui é macio? Será que é macio esse aqui? Então Muito bom E trago também o Aqui, a caixinha do Patolino Bonita a caixinha Bem legalzinha, né? Essa coleção está bem bacana Tem vindo com um preço mais baixo Que as outras figuras da Iron Studios Mas De novo O Taz também está bonitinho Diz que o jogador de basquete lá já esgotou E aqui Eu acho que vou passar aqui Para usar aqui também É, tá Tá feio o negócio E Aqui as duas figurinhas Primeiro começando com O Patolino Essa aqui já tinha saído há uns lotes anteriores Olha que bonitinho ele Empinadinho Peito empinadinho Carinha De Superman mesmo Topetinho igual do Superman Uma base cinza Vem aqui A New Legacy Que é o nome do novo filme do Space Jam Simples Nada demais Porém Bem bonitinho, né? E Tem aqui Tem aqui o Pernalonga Que é menor Do que aquelas figuras Que tem o Coyote O Pernalonga de Harry Potter Tudo que tem lá na Penzendos Mas olha só Cara de safadinho Tem o Grappling aqui Que parece Cenourinhas na ponta A base é um pouco diferente Ele parece que está na rua De novo Eu não vi o filme Devo assistir em algum momento Mas não Não estava super ansioso Para assistir Mesma coisa Simbolozinho aqui Space Jam na frente Bem legal Bem maroto E quando Aqui os dois juntos Aqui ó Que bonitinho que fica Bem bacana Então essas figuras aqui Eu vou colocar com as outras Figuras da Warner Que eu comprei lá com o Tadeu As outras são articuladas De novo Tamanhos diferentes Mas Fiquei Vamos falar assim Apaixonado por essas Figurinhas Essas versões de super herói Uma pena que As articuladas O Tadeu já falou Que o importador Não vai mais trazer Eu queria muito O Taz de Flash Talvez tenha que arrumar Uma outra maneira de trazer Vocês gostaram? Vocês estão gostando Do nosso engajamento? Só um segundo Eu acho que vou Soltar mais um aqui E Digam aí Se vocês pegaram Essas figurinhas Gostaram? Assistiram o filme? Me contem Vale a pena assistir esse filme Pelo nosso engajamento E a gente se encontra Muito em breve Num próximo vídeo Com ou sem engajamento Até mais Tchau, tchau